Música Fala galera do Youtube Marechal, Rambo de volta com Destiny, sim a Galahorn voltou E voltou com tudo, calma se você não conseguiu pegar ainda, vou ensinar aqui nesse vídeo A você pegar a Galahorn Galera, assim que você começa as missões da história, vai aparecer essa jornada Ecos do passado, que pede pra você completar a campanha da ascensão do ferro Então primeiro, faça totalmente a jornada da ascensão do ferro São cinco missões, rapidinho você conclui Feito isso galera, o próximo passo ele vai pedir pra você escanear uma anomalia A anomalia perto da fortaleza do Orconte É meio complicadinho, sim, é meio complicadinho de você entender Mas olha só, onde você começa nas terras pestíferas, na patrulha É só você ir pro lado direito até a fortaleza do Orconte Onde vai ter a missão de patrulha pra você analisar a anomalia É só você seguir o caminho É só você seguir o caminho Este sinalizador está captando interferência Uma fonte de energia nas profundezas das terras pestíferas É melhor irmos conferir É melhor irmos conferir Quando você faz esta missão na campanha Esta porta está fechada Como vocês podem ver Eu preciso de uma chave simbionte Para abrir esta porta E onde eu encontro chaves simbionte? Galera, elas caem dos inimigos Que a gente encontra nas terras pestíferas Quando você vê um grupinho de inimigos E tiver algum inimigo com um nome diferente Como por exemplo esta feiticeira Mãe da ninhada Ela vai dropar os itens Dos simbiontes E é muito fácil você encontrar Vai na patrulha que você consegue encontrar Uma feiticeira ou até um decaído Ou também um cavaleiro Com o nome de se não me engano de capanga Que ele vai dropar a chave simbionte Então abra ela Use a chave E continue o seu caminho E continue o seu caminho A anomalia que você vai encontrar É uma peça dos senhores do ferro Eu aconselho vocês matarem o andarilho Antes de analisar esta peça Interessante Esta insígnia é de um dos senhores do ferro mortos E está irradiando energia de luz Só poucos os rápidos Fracos mas abusados o bastante Para perturbar a rede de patrulha O Saladino ficaria feliz em Peristos A partir daí A jornada vai se chamar Beleza na Destruição Leve este item lá para o Saladino Ele vai pedir para você falar com a Taira Carne E ela vai pedir para você Coletar distintivos Espalhados pelas terras pestíferas E também no pico de Felwinter Eu vou mostrar a localização De todos os distintivos para vocês O Galahorn é uma arma banhada em tradição Para fazer jus a ele Procure por um desafio no local Da última batalha dos senhores do ferro Encontre mais distintivos usados Pelos senhores do ferro E então volte aqui Durante a idade da Taira Eu não possuía a audácia Para sonhar com a paz Este tempo Era para ser o começo É sempre o mal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.